Música Música Nós é do tipo sapato doido dos colchonado Tem uma sateira largada pra pegar Nós arrependo a ponteira vedamos toda boiada Gastamos tudo em gelar pra pegar Quando nós chega chegando nós quer ver o beijo pulando Solto nós tamo agarrando pra pegar Não pode te dar uma rajada Não dá essa briga, não saca de todo lado Pra não escapar